Olá, boa noite meu amigo, bem-vindo ao canal BR2 Rodas, pelo que você viu aí na vinheta a informação é importante, e ela é mesmo viu, ontem dia 21 de maio eu recebi um contato aqui lá da fronteira, de um contato que eu tenho lá na fronteira, a minha irmã Angela Flores me passou uma excelente notícia, e eu quero compartilhar logo aqui de antemão com vocês, o governo peruano finalmente resolveu padronizar o trâmite aduaneiro de veículos brasileiros lá nas fronteiras, eu não sei se vocês sabem, mas até então o governo peruano restringia a entrada de veículos daqui do Brasil somente para os proprietários com o nome no documento do veículo, e isso causava vários transtornos aqui na fronteira, já vi muita gente voltar da fronteira devido a problemas de documentação, mesmo apresentando uma procuração ou carta consular, a norma da aduana peruana não permitia o trânsito de veículos brasileiros, que não estivesse especificamente com o nome do condutor no documento do veículo, então a partir do dia 1º de junho de 2017 pessoal, mesmo que o documento da sua moto ou do seu veículo em geral não esteja no seu nome, se você tiver a procuração legal reconhecida, de preferência apresentada com uma autorização e uma carta consular, você vai poder dar entrada lá no seu veículo no Peru, Se você não tiver acesso a um consulado peruano, lá no código da aduana peruana, na legislação, prevê também que essa posse seja reconhecida pela autoridade de trânsito do país de origem, ou seja, os detrânsitos estaduais, por exemplo, então fica essa dica aí. Outra informação e notícia excelente, eles vão mudar os trâmites na fronteira, a partir do dia 1º de junho, também será possível você fazer da entrada do veículo de forma online, Então você vai poder acessar o site da Receita Federal peruana, ir lá nas opções de aduana e já fazer um pré-cadastro do seu veículo que vai dar entrada lá no Peru. Então olha só, como é muito difícil explicar todo o trâmite, eu acho que o melhor é colocar aqui na descrição deste vídeo, Aí eu vou colocar um passo a passo que vai explicar direitinho, tudo já esmiuçado para vocês, de como funciona esse cadastro lá no site da Sunat, que é a Receita Federal do Peru, onde você vai fazer esse cadastro do seu veículo para poder dar entrada tranquilo lá no Peru e vai te poupar um tempo enorme lá na fronteira. Quem já fez fronteira Brasil-Peru sabe como é demorada. E a partir de agora vai ser feito tudo online, você vai só precisar imprimir o formulário junto com seus documentos, né? E eu vou deixar tudo aí explicadinho na descrição deste vídeo, e levar e apresentar na fronteira onde vai ser feita a verificação pela autoridade aduaneira. Estando tudo ok, beleza, show de bola, é só seguir viagem. Ótima notícia, né pessoal? Vou deixar o link aqui do passo a passo na descrição deste vídeo. Aproveito aí para pedir, se você não é inscrito aí do canal BR Duas Rodas, se inscreve aí. Esse aqui é um canal de mototurismo aqui da região amazônica e andina, onde de vez em quando a gente traz alguma informação aqui que pode ser útil aí para vocês motoviajantes. Ok, gente? Então para o vídeo não ficar muito longo, eu sei que foi só um plantãozinho do canal. Siga o canal aí, se inscreva se você ainda não é inscrito. Obrigado pela audiência. Qualquer dúvida pode chamar aí nos comentários que eu vou tentar responder sempre. Valeu? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.